Corre em sete abraçadas Os teus amigos se perderam Nos vários passos de arte O vasinho entrou de vez No meu coração Até o meu melhor amigo Já não me esperava Encontrou uma mulher Uma nova paixão Mas voltei Calares para aquele novo Voltei nos presos do meu povo Achei o rumo da estrada Me encontrei De volta e espanhol Na espanhol grande Igual a lua e a noite Que morre sempre abraçada Que mora sempre abraçada Não me esperava